Olha, me dá imagens, fazendo favor, aqui no telão, desta moça. Do lado direito e do lado esquerdo são a mesma pessoa, tá? São duas fotos, só que aqui nós temos, né, uma mulher feliz, sorrindo, e agora nós temos uma mulher triste e ferida. Este caso aconteceu aqui em São Paulo. Ela, a vendedora, foi acompanhada do namorado para uma casa noturna, né, e estava tudo muito bem, segundo ela. Quando eles estavam indo embora, eles perceberam que o casaco havia ficado no local, voltaram para pegar o casaco e, neste momento, o ataque aconteceu. A imagem mostra uma mulher ferida e, ao vivo, para contar mais detalhes dessa história, Lucas Carvalho tem um espaço no Balanço Geral. Bom dia. Peruca, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. E o detalhe é o seguinte, essa moça, ela ainda não sabe o que aconteceu. Foi tudo tão rápido, tudo tão depressa, que ela não conseguiu ainda colocar, né, as ideias em ordem. Foi exatamente isso que você disse. Estava tudo muito bem, ela estava com o namorado e com alguns outros amigos, nesse fim de semana, nesta balada, aqui nessa casa noturna onde nós estamos, na zona oeste da capital, uma das mais tradicionais de São Paulo, inclusive. Estava tudo muito bem quando ela voltou para buscar o casaco, porque se lembrou que tinha deixado aqui dentro da casa noturna. Ela disse que foi, ela recebeu um puxão de cabelo por parte de uma moça. Ela viu muito rapidamente, não conseguiu guardar a fisionomia dessa moça. Logo em seguida, ela levou um soco. Ela caiu no chão. Ela levantou e levou um segundo soco. E aí, esse foi para derrubar realmente. Ela ficou desacordada. Ela chegou a desmaiar. O namorado viu toda aquela confusão, tentou entender o que estava acontecendo, também não entendeu nada. E acabou sendo retirado por seguranças da casa noturna. Isso de acordo com a versão dele. Depois de algum tempo aqui na calçada, ele recebeu uma ligação, ligação de amigos, dizendo que a namorada estava bastante ferida na enfermaria. Ele tentou entrar na enfermaria. Mais uma confusão. Ele foi agredido, segundo ele, por seguranças que o impediram de ter acesso a essa enfermaria e de chegar perto da namorada. Bom, resumo dessa história toda. Essa moça, a Tatiana e essa vendedora, ela teve ferimentos nos olhos, na boca e inclusive perdeu um dos dentes. Teve um dos dentes quebrado. Agora, a família já entrou com o advogado nessa história. Registrou, evidentemente, antes o caso na polícia. O advogado já está na história. Por quê? Porque o advogado vai entrar com uma ação contra a casa noturna, que segundo a família, segundo as próprias vítimas, não deu assistência necessária no sentido de tentar identificar os agressores. Então, agora, o que o advogado quer, Peruca? O advogado quer as imagens do circuito de segurança que registraram o momento exato dessa confusão para que se possa entender o que realmente aconteceu e, quem sabe, conseguir identificar o rosto dos agressores. Porque foi tudo tão depressa que ela só conseguiu perceber que foi um homem e uma mulher, mas não conseguiu identificar quem são eles. A casa noturna é Vila Cautri, aqui em São Paulo, Zona Oeste, onde o Lucas Carvalho está. O que a casa noturna falou sobre essa história? Ainda não se manifestou, tá? A nossa produção já encaminhou duas notas pedindo aí uma resposta, Peruca, pedindo um posicionamento oficial a respeito desse caso, a respeito dessa história. Perguntando, inclusive, o que foi feito e o que vai ser feito, mas, pelo menos, até agora, nós ainda não tivemos um posicionamento oficial da casa noturna, mas o Balanço Geral continua à disposição para dar a versão da casa noturna, viu, Peruca? Exatamente, Vila Cautri, São Paulo. O que aconteceu aí dentro do espaço de vocês, uma obrigação de vocês, era uma resposta para a família, para esta moça também, para as pessoas que frequentam o espaço. Então, está o espaço aberto aqui no Balanço Geral Manhã para assessoria de imprensa, para a direção da Vila Cautri se pronunciar para falar a respeito dessa história. Olha a foto antes, a foto depois, até dente quebrado, ela teve. Então, é uma cena de extrema violência, caso que não pode passar em branco, tem que ter a fiscalização e tem que ter a investigação da polícia e a Vila Cautri tem que responder as perguntas. Sim, o espaço está aberto, estou esperando uma resposta de vocês. 6h23, temos uma entrevista, uma sonora, né? Esta vendedora falou com a gente agora há pouco, roda. Eu realmente ainda não entendi o que aconteceu. Eu não entendi, acho que nada justificaria um homem batendo uma mulher. nada. Mas não teve um porquê disso ter acontecido. Quer dizer, para você, está tudo sem resposta, né? Sem resposta. Inclusive, quem foi o agressor. Quando você se olha no espelho e vê todas essas marcas aí, o que você sente? Eu não estou nem olhando, para ser sincera. Porque eu não quero olhar. Olha, 6 horas 24 minutos. Mostra o Lucas Carvalho para mim. Mostra lá. O Lucas está em frente à Vila Cautri aqui em São Paulo, tá? Essa casa de shows. Essa casa noturna. Então, não tivemos resposta da assessoria de imprensa e também não tivemos resposta da direção desta casa de shows aqui em São Paulo. O espaço está aberto. Agora, não adianta não dar resposta para o balanço, mas vocês vão ter que dar resposta para a polícia. Porque a polícia está em cima dessa parada, dessa história, para investigar quem é o homem que deu um soco que teria agredido esta mulher. Uma cena de covardia e violência. E os seguranças? Onde estavam? Qual o respaldo que a casa está dando? E vai dar para esta moça e também para o namorado dela. Já que a casa se torna responsável não só pela diversão das pessoas, mas também pela segurança do local. Volta a repetir. Vila Cautre e São Paulo. Quer se pronunciar? Quer falar sobre o que aconteceu? Procura a produção do Balanço Geral. Nossa equipe foi atrás de vocês. Vocês que não deram a resposta para a gente ainda. Para poder deixar bem claro que aqui não estamos cometendo injustiça.